Caixa linda demais, ó, olha que caixa, gente, uma caixinha dessa R$ 55,00 comprando 30 peças. Olha a qualidade desse som, lindês. E mais, né, abriu uma loja recheada de caixas de som aqui no Shopping Galeria Pajé Brás. Hei Li, primeiro piso do Shopping Galeria Pajé Brás, olha que caixa maravilhosa, tudo marca própria, né? Sim, tudo marca própria, aqui, marca própria. Quanto custo uma dessa no atacado? Essa aqui eu consigo fazer mínimo, mínimo, R$ 900 no atacado. R$ 900 no atacado, gente, tem alça, rodinha, maravilhosa. Olha essa, que caixa maravilhosa, olha o tamanho. Você sabe a voltagem de potência de uma caixa dessa? Essa aqui, ela tem 1.850 watts. 1.850 watts, olha a parte de cima, gente, toda em LED, botão de tudo que é de jeito. Essa daqui também, fabricação própria. Fabricação própria. Quanto no atacado? Essa mínimo eu consigo fazer R$ 1.500. R$ 1.500 no atacado, gente. Isso aqui é pra ganhar dinheiro. Você revender um produto bom e ganhar dinheiro. Olha essa, que caixa linda essa. Essa é maravilhosa também. Tem preço bom no atacado? Tenho. Quanto uma dessa? Consigo fazer R$ 900 no atacado. R$ 900 no atacado. Qual que é a mais vendida aqui? Das menores, das maiores todas? A caixa que tá saindo mais. Sensação. São essas. Essa daqui, ó. Essa tá vendendo muito. Olha o tamanho de caixa, gente. É, aqui tá saindo mais. Por que você acha que ela vende mais? Porque é o seguinte, ela é diferente das outras. Essa daqui, ela é duas bocas de 15. Duas bocas de 15. Essa daqui já é duas bocas. Essa daqui já é duas bocas de 12. Aquela lá é uma boca de 8. Duas de 8. Essa daqui... Vai tá caixa, hein? Tem entrada pra microfone e tudo. Essa daqui no atacado custa quanto? Essa eu consigo fazer R$ 1.850 atacado. R$ 1.850 atacado. Olha essa, gente. R$ 700 no atacado uma caixa dessa. R$ 700 no atacado. E aí tem vários modelos. Vamos dar um passeio aqui, Lindeza. Vamos lá. Vamos lá. Ó, tá vendo? R$ 180 uma caixa dessa. R$ 135. R$ 250. Esses valores da direita são caixa fechada. Esse da esquerda são acima de seis peças dentro da roda. Ah, entendi. Então aqui é pra comprar a caixa fechada com 10 peças. Isso. E aqui é pra comprar no atacado. Isso, acima de seis peças. Acima de seis peças. Essa é top. Gente, uma caixinha dessa R$ 55 comprando 30 peças. 30 peças. Pra ganhar dinheiro. R$ 55, você vende a R$ 120. Agora liga ela, Lindeza. Pra você ver. Eu não sei nem onde liga essa. Caixa linda demais. Ó. Olha que caixa. Também da Hailey. Marca própria, gente. Todos esses modelos esperando por você. Tem um WhatsApp e Instagram. Tem um WhatsApp e Instagram já? Tem um WhatsApp e Instagram. E tá marcado aí pra vocês, tá? Hailey, no primeiro piso do Shopping Galeria Pagé. Brás! Bem. Tudo bem! E aí